Como é que eu faço para subir lá? Opa galera, eu tô vivo, tô vivo! Tá, tá falando toda hora para eu usar aqui, é que tinha bastante diálogo entre elas duas ali, achei melhor ficar quieto logo de uma vez né, para não atrapalhar, ter risco de atrapalhar né, afinal estou jogando pela primeira vez aqui, então não sei muito bem a hora dos diálogos, e pelo jeito então, tá mostrando que estamos no mesmo shopping que elas estavam né, então acho que é isso né, bem parecido né, acho que é o mesmo lugar, então tudo isso aí para mostrar que tem energia, então só basta a gente saber ligar né, opa munição, beleza, estamos com munição agora, ai meu deus velho, gato maldito, Então, a DLC aqui é flashback né, das lembranças então da Ellie, não que a gente voltou mesmo né, voltar que eu quero dizer assim, tipo sem flashback né, contando direto, vai sem modo de flashbacks e isso é bem legal, tá tentando me matar, tipo isso, tô bem legal cara, elas brincando e tal, é um outro lado da Ellie né cara, vamos ver aqui primeiro, então quando tiver o gameplay com a amiga dela lá, eu nem falo nada e quando tiver aqui sozinha, aí sim né, nada, tenta mais vezes, não, sem combustível, bom, tem que tirar do caminhão então da coca, bilhete do gerador, vamos examinar, o soldado é piorou e ele está queimando a febre e não está comendo, talvez ele... tá, não sei que ia falar alguma coisa para a gente ligar aqui mas, tudo bem, é só a gente pegar aqui do caminhão mesmo né, tá, não consigo subir por esse lado, nem por aqui, nem por aqui, ué? é, não dá para subir no caminhão então, deixa eu ver, subir pelo outro lado ali, por trás dele né, é, também não opa, munição é, aqui tem energia lá ó, não devia ter guardado mesmo o kit mesmo, não devia ter escutado esse jogo, haha ok, então, vamos lá, será que a gente tem que ir? ela empurra alguma coisa cara? ela não pula né, que eu me lembre não, ó, bem lembrado, tem um ataque melee aqui ó, que eu nem estava lembrando, opa, ah, isso aqui vai dar para a gente puxar ali do, direto do tanque do caminhão né, não sabe, acho um pouco aqui não dá para a gente entrar, só quando tiver energia né, ah, tá de zoeira, tá de zoeira mano, como que corre mesmo? Ai carai, por que que foi aparecer desse do nada aqui mano? ai caramba, corre ali, nossa cara, estou tomando vários tapas na cara aqui, ai desgraceira, ai mano, que medo, corre ali, corre ali, corre! bom, acho que foi bom ter usado aquele kit médico, cara sério cara, que tá tão cheio aqui assim? fudeu caramba velho, eu preciso correr e me esconder se é que tem como né ai cara sério mesmo velho aonde saiu esses pilhos da mãe cara? eu quero ficar esperto então, fala que eles ignoram né, então eu posso ficar com isso aqui aceso né Caramba, velho, eles apareceram do nada. Bom, só preciso descobrir aonde pegar o... Ai meu deus, meu coração vai sair pela boca aqui daqui a pouco. Descobri onde pegar certinho ali, não sei se é no carro, se é nos caminhões. Os caminhões estão bem ali. Nossa, ele... Cara, acho que ele vê a lanterna assim, velho, que coisa absurda. Oi! Tá, ignoro, quer dizer que não ligam, né? Mas, o que eu tô vendo aqui... Ai caramba! Ah, para, véi! Oh, liguei a lanterna sem querer aqui, tá ali, ó. Ai meu deus! Cara, quer saber? Eu nem vou ligar mais essa lanterna aqui, velho, na moral. Vai pra lá. Nossa, recuperou isso. Ah, para, mano! Que mentira! Oh, louco, jogo. Para de mentir, hein. Tô fazendo barulho nenhum, cara. Bom, pelo menos acho que já era, né? É isso? É, parece que sim. Ok. Procura gasolina. Morreu tudo? Ai, meu deus do céu, meu coração, não vai aguentar jogar essa deliçã. Cara, mas estranha... Eu nem tava fazendo barulho. Se bem que essa aí eu tô ligado aqui... Acho que você enxerga, né, cara? Aqui eu não lembro, galera. É foda, né? Mas tá falando, ignora a lanterna. Só pra mim, tipo, nem liga que a lanterna tá ali, né? Mas... Merda. Trancada. Ok. Só pra verificar mesmo. Vamos lá, pegar a gasosa. Vazio também. Bom, mas de qualquer forma, então, eu teria que matar os... Infectado aí pra poder... Não, o caminhão tem que ter, né? Pra poder liberar aqui a procura da gasolina, então, né? Ah, bingo. Certo, como é que faz isso? Pega a mangueira e... Chupa pra fora, certo? Isso, garota. Vamos lá. Ok. Beleza. Isso deve servir. Vamos voltar pro gerador, então. Caraca. Vamos lá. Beleza. Nota mental. Caramba, velho. Eu vou morrer da coração, assim. Já pensei, fodeu, tá? Bom, nada de água, então, igual o Cole lá, né? Nem vi o que eu peguei aqui, cara. Opa, achei que aqui era uma parte trancada, igual a essa. Fui seco, achei que era algum item ali, era um pisoulo, tá ligado. Tá, vamos de boa. Então, na lagoa, vamos continuar aqui. Ok, vamos ter que descer aqui mesmo. Ok. Esses infectados aqui, estão meio roubados, cara, na moral. Ok. Vou levar isso aqui pra algum lugar, mas só deixa eu ver. Aí, saber se tem alguma coisa ali. Segura aí. Segura aí. Álcool. Será que dá pra eu fazer o kit médico? Não dá, não. Quer dizer, precisa de mais álcool. Opa, batei verde. Ó, vou fazer uma bomba. Vou fazer um. Depois do multiplayer que eu descobri que essa bomba aí tem uma tecnologia alienígena que dá pra você fazer com uma claymore, né? Passei a campanha inteira sem saber disso. É uma beleza, né? Tá, bom, aqui... Então, eu acho que eu só tenho que jogar os negócios ali, né? Talvez... Vamos ver se é isso mesmo. Não. Ou vai servir pra gente subir pra algum lugar, então. Tipo ali. Beleza. Pera aí. Tá, então já sabemos pra que que serve. Vai servir o negócio. A gente põe aqui no meio, né? Quer dizer, ele fica embaixo, talvez? Deixa eu ver. Que aí segura a porta pra gente, né? Será que vai caber? Então é pra isso mesmo que serve essa birosca. Ah, finalmente. Alô, como assim? Nem demorei tanto assim. Não é ele. É, eu te escuto. Nossa, velho. Continua. Amém.